Gol da rodada! Fala galera do Batendo Bola! Selecionamos 3 gols para que você comente e diga qual foi o mais bonito ou qual foi o mais importante. O primeiro foi o segundo gol do Cuiabá contra o São Paulo do atacante Pita. Um golaço, uma jogada muito bonita. O segundo gol selecionado foi de Tiquinho Soares do Botafogo, o primeiro gol do Botafogo contra o Santos. Uma jogada também muito rápida da equipe do Botafogo, o ataque todo funcionando. E por fim, selecionamos o primeiro gol do Atlético Paranaense contra o Vasco do Christian, onde houve um lançamento maravilhoso do Fernandinho e uma conclusão muito bonita também do Christian. Mas a gente queria saber de você, qual é o gol mais bonito ou o mais importante? Curta, comenta, compartilha Batendo Bola com o Marco Antônio! Tchau, tchau!